Bom, vamos lá. Há muito tempo que a gente fala que a Fla Press existe, né? E muita gente cisma em teimar, que não, que não tem nada a ver, que são profissionais e tudo mais. Bom, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 18 de setembro. E ontem, domingo, dia 17 de setembro, foi a final da Copa do Brasil. E, rapaz, quem foi o gênio que vazou a conversa em áudio, né, da equipe da Globo que tava transmitindo o jogo? Rapaz, como é que o cara conseguiu fazer aquilo? Enfim, não interessa. Tomara que não se descubra quem é, né? Porque é um gênio. E expôs aí, publicamente, a torcida disfarçada de jornalista de vários que participaram da transmissão lá ontem. Entre eles, Eric Faria, é o principal, né? Xingou o Sampaoli. Roger Flores, entre outros, tá? Tava o Ricardinho lá, mas não falou nada de mais. Luiz Roberto também, que tava na transmissão, não falou nada de mais. Mas o Roger e o Eric Faria, principalmente, rapaz, não dá pra disfarçar mais, né? E agora, o que vai acontecer? É mais fácil ele sair de trás da fantasia que ele usa de jornalista isento e tudo mais. E se declarar logo o Rubro Negro, de repente criar um canal no YouTube, né? Fazer um canal aí do clube segmentado pra torcer do Flamengo, porque não dá mais pra disfarçar, né? Depois desse áudio vazado ontem aí, ficou uma vergonha e comprovado que a gente já sabia, né? Que a Flapres existe e é por isso que muitas vezes você assiste uma transmissão e fala assim Pô, a transmissão parecia da Flá TV, né? Os caras estavam torcendo pro Flamengo o tempo todo, né? Por que será? Por que será, né? O Fluminense tá aí na semifinal da Libertadores. E a gente pode ter certeza que na semana do jogo, a grande mídia vai querer plantar uma crise no Fluminense, vai querer trazer notícia pra afastar você, torcedor tricolor do time, porque é isso que sempre acontece. Sempre acontece alguma coisa, vindo principalmente da grande mídia. Tem alguns portais segmentados do Fluminense que tem esse prazer quase sexual, né? De colocar crise também na véspera de jogo importante. Mas, isso é um caso à parte. Agora, a grande mídia sempre tem. Quando você ouve uma narração e você acha que ela é tendenciosa, não precisa achar, tá? Pode ter certeza que ela é tendenciosa. Quando você ouve só uma torcida cantando no estádio e você não consegue ouvir a outra, é porque o microfone de um lado é aumentado e do outro desligado. Esse áudio aí que eu vou colocar aqui na tela pra vocês agora e vamos reagir aqui nesse vídeo, né? É só um pedacinho da podridão que deve acontecer nos bastidores aí, nos jogos de futebol pelo Brasil. Tá legal? A Flapraise existe e eu posso te provar. Vamos acompanhar. Roger Flores, essa voz. Tá, Bruno Henrique e os dois. Ricardinho. Tira ele. E você vai patrocinar esse gol? Luiz Roberto. Tá bom. Mas a bola não chega lá, Roger. Você sabe, você foi meio campista. A bola não chega, o cara não joga. O Ricardo, tudo bem. Você mantém os três ali na frente. O Gerson joga melhor de frente do que do jeito que ele quer colocar ele. Concordo, concordo. Mas aí você, atrás do placar. Tem tudo bem. Do São Paulo, os caras aqui com cinco jogadores no meio e você com três. Eu sei, mas você nem precisa, porque assim você vai incomodar com os dois na frente. Você vai obrigar o meio campo deles a se preocupar com a sobra lá, porque você vai botar os dois em cima do zagueiro e deixa com a bola. Até aí eles estão debatendo ali do jogo, claro, uma crítica explícita ao São Paulo. Mas até aí tudo bem. São comentaristas, estão ali em off, estão comentando sobre a partida. Mas já mostra ali no tom, né, do Ricardinho em tanto, mas do Roger, e daqui a pouco você vai ver do Eric Faria, a revolta, a raiva, porque nesse momento o Flamengo já estava mal pra caramba no jogo, né? Porque ele vai ter que puxar o volante. Se não puxar, a primeira escapada ele vai tomar. Cara, se vocês quiserem lembrar as duas melhores atividades do Flamengo com esse imbecil, ou seja, aí quem está falando é o torcedor, né? Vou voltar aqui um pouquinho, se liga, é o que faria? Cara, se vocês quiserem lembrar as duas melhores atuações do Flamengo com esse imbecil, Botafogo e quem? E Grêmio. Tá, atenção. Cinco segundos. Ou seja, vai voltar ao ar. Vai voltar a ficar ao vivo. Atenção, cinco segundos. As duas melhores atuações do Flamengo com esse imbecil. Essa é a forma de um jornalista se dirigir, né? Ao treinador do Flamengo. Mas é o treinador do clube do coração dele, né? Mas vamos continuar. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta, Maracanã, imagem lá do alto, Domingão de Gala no Rio de Janeiro, Maraca lotado, decisão da Copa do Brasil. Por enquanto, um para o São Paulo, zero para o Flamengo. Então a gente vai fazer o seguinte, né? O primeiro gol da decisão, marcado pelo Caleri, a gente vai mostrar o gol e reações por esse país inteiro, já que essa é a Copa do Brasil. Bom, a jogada é pela esquerda, né? Com o Nestor cruzando. Matheus Cunha ficou meio na dúvida e aí o gol de cabeça e lá no Morumbi, a torcida comemorando. A galera reunida lá no palco do jogo do próximo domingo. E a gente, que rapaziada, tá numa animação mesmo, muita vibração. Vamos sair do Morumbi. O gol acontece e a gente vai agora para o Brasil Central. Vamos lá para Cuiabá. Lá no parco da lixeira, a galera reunida e vibrando, a criançados, adultos, misturados. Eu deixei esse trechinho só para vocês verem que foi durante a transmissão da Globo. Estava ao vivo, tá? O Brasil, a nossa competição mais democrática do país. E daqui a pouquinho nós voltamos. Aí tem a análise do Roger e do Ricardinho desse primeiro tempo. De um para o São Paulo, zero para o Flamengo. Futebol na Globo, aqui é decisão e a emoção. Análise isenta, né? Ele que falou, eu falei antes que tem delay, entendeu? Tem delay. Ele que falou, ele que falou. Ô, o Najib, tu me quebrou. O Macapá não tinha nenhum no São Paulino. Chance zero. Quarta-feira, cara. O que foi aquilo? Quarta-feira tem que ter se demitido quarta-feira. Olha isso. O Roger tira o coisinho do bolso. É do Fasano. Minha mulher chegou agora há pouco. Nem sei como é que está a situação lá. Amigos, o lateral esquerdo foi para a seleção brasileira. Desde o São Paulo chegou, não joga. Acabou. O Ayrton Lutas hoje é um corpo morto no time. É verdade. É verdade. É verdade. E o que ele tem de melhor, que é o apoio, é a chegada. O Joguinho, a galera, adora. É sério, ele tem problema de ver o jogo, de entender o que ele tem na mão. É inacreditável isso, cara. A revolta é inacreditável isso, cara. Não, e o desperdício, né, Eric? Que é, né? Imagina. Escute. Eu não sei, realmente. Cara, isso é problema cognitivo desse, cara. Certo, cara? Só pode ser, gente. Não, tem um defeito aí. Tem um negócio errado aí. Tem um defeito aí. Pô, o time, ele podia fazer a mesma escalação do Botafogo, que jogou bem há 15 dias. Ele não consegue repetir. Deve ser algum toque dele. Eu também. Eu acho que isso é superstição ou toque mesmo. É toque, só pode ser. A palavra é essa, é superstição, cara. Não, deve ser toque. É pior que a superstição é você manter o que dá certo. Não, não, não. Ele teria mantido o certo. Não, mas é uma superstição que só ele. Eu acho que é toque, cara. Ele não deve repetir meia cueca, nada na vida. Desesperado, cara. Caralho. Conseguiu, que é legal. O que que o Fabrício falou na jornada? Desesperado. Também, coitado. Quando perde, é só a cara dele. Quando ganha, botam outro. É impressionante mesmo. Tá aí com pena do Fabrício Bruno, né? Coitado. Quando perde, só bota a cara dele. Aí, quando ganha, colocam outro. Ou seja, o Eric faria transtornado. O Roger, deixando claro ali no tom de voz dele, também, transtornado. Tem torcedor do Fluminense que se engana ainda com o Roger Flores, né? Acha que ele é Fluminense. Se não é, nunca foi, tá? O Roger é cria da ilha do governador. E todo mundo que mora lá sabe que ele é torcedor do Rubro Negro desde sempre. E o Eric faria já comemorou até gol em cima do Fluminense, né? Ali atrás. Só que foi contra o Vasco, né? Foi contra o Vasco. Impressionante, assim. Ele, como o Rubro Negro, ele comemorou um gol do Vasco em cima do Fluminense no finalzinho. Acho que foi em 2012. Alguma coisa assim, tá? Então, assim, é um cara que sempre tentou disfarçar, mas é um torcedor doente, fanático, pelo Flamengo, e dessa vez aí não tem mais como esconder, né? O Eric faria tava bloqueando todo mundo lá no Twitter, que tava republicando aí, repostando esse áudio aí, tava bloqueando todo mundo. Não tem como esconder, não, Eric. Não tem como esconder, não. É mais fácil. Agora que caiu a tua máscara, o teu véu de vez, de torcedor fanático, chamou o treinador de imbecil, né? Se declara logo. Vem nas tuas redes sociais. Fala que você é Rubro Negro mesmo, que você é torce, mas que você é profissional, que é isento. Será que é isento mesmo? Bom, não sei. Cria logo um canal de YouTube aí do Flamengo. A Globo não deixa, né? Mas será que ele vai continuar na Globo? Será que a Globo vai passar pano pra isso tudo aí? Deve passar, né? A Globo é... O chefe da Flapres é a Globo, né? É onde tem mais torcedores travestidos de jornalistas, que tentam enganar aí a grande população brasileira. Então, dessa vez, eu acho que caiu o disfarce, definitivamente, né? Se a Globo não fizer nada, que eu não tô aqui torcendo pra que faça, não, tá? É o trabalho do cara, a carreira do cara. Mas esse vídeo aqui é só pra deixar pra você, torcedor tricolor, principalmente, torcedor de outros clubes do Brasil também, que acompanha a gente aqui, que quando você acha que tem uma transmissão na Globo, que você acha que é imparcial, que é parcial, né? Que tá torcendo por um lado, que você ouve o cara gritando mais gol de um time do que do outro, que você ouve mais uma torcida cantar do que a outra, não é impressão sua, não. Isso existe. E esse trechinho aí, esse áudio aí que conseguiram vazar, eu não sei como, só comprova isso, tá? Então, quando você vê, não é impressão, tá acontecendo mesmo. Porque de imparcial não tem absolutamente nada. E deveria ter, né? Afinal de contas, a gente tá falando da maior emissora do país. Mas, a gente já sabe há muitos e muitos anos que a Flapres domina o mundo. O mundo não, mas o Brasil, pelo menos, né? Muito obrigado a você que chegou até aqui, se você não tiver deixado o like, deixa o like agora e fica ligado, hein? As próximas duas semanas, três semanas, essa semana e as próximas duas, serão importantíssimas pra nós, torcedores do Fluminense. E se prepara aí pra chuva de notícia merda que vai vir pra querer desestabilizar o nosso ambiente. Não deixe se contaminar, tá legal? Fiquem com Deus, galera. Forte abraço. Saudações, tricolores. Saudações, tricolores.